Salve galera, mais um videozinho rápido aqui agora no canal, e dessa vez é só para atualizar o skate atualizado do caçador com essa espada nova do aniversário da Band, que é a Meias Verdades. Tem a espada de vácuo também, mas o importante é o perk Gumi Ávido, é esse aqui ó. E o que a gente vai fazer agora é só para não gastar munição da espada, tá? O que é uma ótima dica aí para a galera do console, porque realmente é uma dica importante, que funciona bem de boa. Habilidade Mergulho Aéreo, isso aqui é para o caçador. O original vai ser pressione longamente, que é quando você usa o bola, né, e tem que segurar para acionar o Chater Dive, que é o mergulho estilhaçante. Colocando, pressione GG galera, GG. Porque quando você pula, só de tocar no bola, que é o botão do Playstation, né, você já aciona o Chater Dive. Vamos por exemplo, ó, instantaneamente. Isso aqui vai ser muito importante para usar o golpe do, esse skate do caçador, né, sem gastar munição. Como por exemplo, olha lá, pode ver que a espada nem gastou energia. Sendo que, quando você usa o golpe pesado, que é o padrão, ele come munição e come a energia. Ó, agora, ó, por exemplo, eu estou com 20 de munição de espada. Equipou? Olha lá, não gasta munição. GG. Isso simplesmente vai ser muito efetivo aí para a galera. Que vai ser simplesmente muito, muito... Eficaz, eu acredito, né. Porque vai ser muito mais fácil, cara, olha isso. É nóis, galera. Valeu aí. Um videozinho rápido aí, só para ensinar rapidão. Valeu, valeu. Até a próxima.